Bozim, 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 Bozim Vai socando na buceta Vai socando na buceta Vai socando na buceta Eu te peguei de quatro De quatro Quero que eu mais distraí a música no universo De quatro 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 Vai pegacinho Ela gosta da putaria Chama o teu vulgo malvado Repela o teu vídeo Que louco do Youtube Vai socando na buceta Vai socando na buceta Vai socando na buceta Vai socando na buceta Cheguei de quatro De quatro De quatro De quatro De quatro De quatro Vem De quatro De quatro De quatro De quatro Obrigado.